Olá, boa noite. O risco da inadimplência. Greve dos bancos dificulta a vida de quem depende das agências abertas para pagar contas. Possível reforma da Previdência aumenta a procura por aposentadorias. Publicação utiliza a arte como apoio na divulgação de dados econômicos do Estado. A região metropolitana puxa alta na contratação de trabalhadores com carteira assinada em agosto. E o exemplo da paciente que transformou a dor do câncer de mama em solidariedade. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Enquanto a greve dos bancários continua, fica cada vez mais difícil a vida de quem depende das agências abertas para pagar contas. Na maioria das vezes, os clientes conseguem dar um jeito de driblar as dificuldades. Mas alguns serviços, só mesmo com atendimento presencial. Com a greve dos bancos, as casas lotéricas continuam sendo uma das principais alternativas para quem precisa pagar contas, sacar ou receber dinheiro. As queixas continuam as mesmas. Demorou um pouquinho, mas isso aí é normal, faz parte, né? É a lotérica a solução para pagar? É a lotérica e alguns bancos estão funcionando nos caixas, né? No centro histórico da capital, os caixas eletrônicos na entrada das agências bancárias também tiveram grande movimentação. Eram grevistas que acompanhavam a situação de perto e clientes que faziam as operações financeiras possíveis nos terminais. Só a caixa eletrônica. Então está contornado. Sim, não houve necessidade de outras coisas. Para mim até que deu. Está conseguindo pagar tudo? Estou conseguindo. Canais alternativos, como terminais eletrônicos, internet ou aplicativos, são de fato uma boa saída para muitas pessoas. Mas algumas situações só podem mesmo ser resolvidas na boca do caixa. É o caso desta auxiliar de enfermagem, que precisa sacar o valor do auxílio maternidade em dinheiro, pois não possui conta no banco em que o INSS deposita o benefício. Estou esperando, estou aguardando, estou apavorada, né? Minhas contas já estavam tudo atrasadas porque esse salário demora para vir. E quando veio ainda entra em greve. Dona Maria do Rosário não sabe lidar com os caixas eletrônicos e precisa de auxílio de alguém do banco ou de atendimento presencial. Tem uma moça lá que disse que ela tira para mim, mas eu não conheço ela. Como é que eu vou deixar lá, né? Pegar meu cartão. Mesmo com o inconveniente de enfrentar filas, há quem compreenda o motivo para a paralisação dos bancários. Nenhum problema, eu dou força para essa greve. Outra opção para fazer transações bancárias ainda pouco conhecida é o banco postal dos Correios. Através deste serviço, o cidadão pode pagar contas, receber benefícios do INSS e até fazer empréstimo. Greve nacional dos bancários completa 29 dias nesta terça-feira. Em todo o país, 56% das agências aderiram à paralisação. De acordo com o Sindicato dos Bancários, 1.042 estão fechadas aqui no Rio Grande do Sul. Os trabalhadores pedem reajuste de 14,78%, mas os bancos oferecem 7%. Ainda não há previsão de uma nova rodada de negociações. E os pedidos de aposentadoria estão crescendo em todo o país por conta das prováveis mudanças na legislação previdenciária. Segundo o INSS, aqui no Estado, só em agosto foram 2.500 solicitações a mais na comparação com o mesmo mês de 2015. Segundo o INSS, até junho, 99.800 segurados pediram a aposentadoria, 12,3% a mais do que no mesmo período do ano passado, quando foram 88 mil solicitações. O INSS diz que o aumento aconteceu porque muitos pedidos ficaram represados desde a última greve. Mas para quem trabalha com direito previdenciário, a explicação é outra, o temor pela reforma da Previdência. Pelo que foi divulgado até agora, a reforma aumenta para 65 anos a idade mínima para a aposentadoria. Para Rodrigo, que começou a trabalhar aos 15, as novas regras significariam 50 anos de contribuição. Muito tempo, muito tempo, é fora da realidade. Não sei nem se eu vou viver tudo isso, como é que eu vou trabalhar tudo isso. A Federação dos Aposentados tem registrado aumento de 30% na procura por informações sobre a aposentadoria. Muitos trabalhadores estão preocupados com o fim da regra do 85-95, considerada uma conquista pela entidade. Está boa essa regra, ainda mais que tenha progressividade 85-95, 86-96, isso vai subir para os próximos, a expectativa de que for aumentando, vai subindo também a soma. Esta é razoável. Quem tem intenção de se aposentar pode agendar o atendimento no INSS, mas só para a data em que completar o tempo necessário para a aposentadoria. Mas, segundo este especialista, a estratégia não vale para quem quer fugir das mudanças propostas pelo governo. O ideal, segundo ele, é analisar caso a caso. É bastante importante analisar o perfil contributivo, o tempo de contribuição, é importante também analisar a idade do segurado, porque dependendo da condição pode ser interessante aguardar. Mas, em muitos casos, é fundamental a preocupação com o caminhamento antes, porque a aprovação da reforma pode gerar uma necessidade de contribuição por muitos anos e o prejuízo das expectativas. Também é importante juntar todos os documentos que comprovem tempo de serviço. Estágios técnicos, serviço militar obrigatório e trabalho na zona rural contam tempo para a aposentadoria. Nesta terça-feira, a simulação de um acidente com carga perigosa chamou a atenção dos motoristas que passavam pelo quilômetro 78 da Freeway, em Gravataí. O objetivo da ação é melhorar o entrosamento entre as equipes que realizam atendimento a esse tipo de ocorrência na rodovia. A simulação é bastante realista. Dois caminhões, que supostamente transportam carga tóxica, colidem, provocando vazamento do conteúdo. A partir daí, várias equipes entram em ação. O primeiro passo é o isolamento da área, que fica dividida entre quente e fria. A área quente é a que tem alto risco tóxico e só pode ser acessada por técnicos com equipamento de proteção. Todos que entram na área depois passam por um processo de descontaminação monitorado pela FEPAM. O treinamento envolve cerca de 50 profissionais. É um momento pré-verão, que é onde aumenta muito o fluxo na rodovia. Então, com certeza, demanda muito mais das nossas equipes operacionais. Então, ter esse trabalho em conjunto e estar preparado, com certeza, vai trazer um ganho muito grande para todo mundo. Desde 2012, uma determinação da Agência Nacional de Transporte Terrestre proíbe a circulação de carga tóxica na Freeway das 10 da noite às 6 da manhã. Isso fez com que houvesse uma redução no número desse tipo de acidente de um por mês para um a cada seis meses. Durante o veraneio, a restrição no sentido capital-litoral é das 3 da tarde de sexta-feira ao meio-dia de sábado. No sentido litoral-capital, a proibição é das 3 da tarde de domingo às 6 da manhã de segunda-feira. A Polícia Rodoviária Federal alerta os usuários da via para não se aproximarem de veículos acidentados identificados com símbolo de carga tóxica. A orientação é ligar para o SAMU, Polícia, Bombeiros ou Concepa. Uma pessoa morreu e três ficaram feridas em um acidente envolvendo cinco veículos na IRS 135, em Erestim. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta invadiu a pista contrária e bateu nesta caminhonete vermelha. O motorista morreu na hora. Na sequência, também foram atingidos um caminhão de leite e dois carros. O trânsito ficou em meia pista durante a tarde. Dia bastante nublado e com poucas aberturas de sol nesta quarta-feira. Em Porto Alegre, o céu fica encoberto na maior parte do tempo e a chuva chega à noite. Máxima de 24 graus. No Vale dos Sinos, o sol aparece em curtos períodos da tarde. O tempo fica instável e as temperaturas sobem mais, chegam aos 27 graus. No litoral norte, começa a chover no fim da tarde e as temperaturas seguem amenas. Mínima de 15 e máxima de 22 graus. E ainda nesta edição, veja como uma paciente com câncer de mama transformou a doença em solidariedade. E depois do intervalo, a arte como apoio na divulgação de dados econômicos do Estado. Em instantes. Quarta-feira de tempo instável no norte gaúcho. O sol aparece pouco na serra. O dia vai ter predomínio de céu encoberto com pancadas de chuva. Máxima de 24 graus em Caxias do Sul. As nuvens aparecem menos em Passo Fundo, onde a chuva deve começar à noite. Máxima de 25. No noroeste, o céu fica nublado na maior parte do dia e deve chover a partir da tarde. Faz calor de 27 graus em Ijuí. Agências do Cine vão emitir carteiras de trabalho emergenciais a partir de amanhã. A medida vale para casos de urgência, como quando o trabalhador precisa liberar o seguro-desemprego ou assumir uma nova vaga. Aí não é preciso fazer agendamento. A determinação do Ministério do Trabalho busca amenizar os problemas causados pelas interrupções constantes na emissão de carteiras. Nos últimos meses, o atendimento foi suspenso cinco vezes devido a falhas no sistema de computadores. E as agências do Cine no Estado registraram um crescimento de quase 60% no número de pessoas inseridas no mercado de trabalho em agosto, na comparação com o mês anterior. Entre as unidades que disponibilizaram o maior número de vagas estão Porto Alegre, Esteio, Cachoeirinha, Candiota e Canoas. Há seis meses, o Washington está à procura de um emprego. Ele diz que a concorrência é grande. Mas hoje saiu do Cine com uma indicação à vaga de auxiliar de segurança e esperança renovada. Sempre é boa, né? A esperança é a última que mora. A gente está sempre com a esperança que vai conseguir, né? Faz cinco meses que estou desempregado, com aluguel e coisa, e aí fica difícil. As agências do Cine e do Estado ofereceram seis mil vagas de emprego em agosto. 31,56% a mais do que no mês anterior. O número de pessoas inseridas no mercado de trabalho aumentou 58%. Segundo a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, o autocrescimento se deve ao fato de que a oferta de emprego estava muito baixa, que agora a economia começa a dar sinais de recuperação. Mas o processo é lento e os resultados são esperados a longo prazo. Todos os empresários que a gente tem buscado essas vagas, tem conversado, e eles estão convictos que daqui para frente o trabalho vai existir. Mas o que precisamos dizer aqui? Que o trabalhador procure uma qualificação. Atualmente, o Cine conta com 2.341 vagas abertas, sendo a maioria na indústria, seguida do setor de serviços e do comércio. Indicadores econômicos e sociais podem combinar com arte? Um guia lançado pela Fundação de Economia e Estatística do Estado mostra que sim. E a união dos dados com ilustrações vai contribuir para o aprendizado de estudantes do ensino médio. O Rio Grande do Sul ultrapassou a marca de 11 milhões e 200 mil habitantes. A maior parte continua sendo do sexo feminino. A população idosa está aumentando. Além disso, o indicador sobre a realidade socioeconômica do Estado, o IDESI, vem crescendo desde 2007. Estes dados, juntamente com outros sobre a economia do Estado, estão reunidos no RS em números 2016. A publicação da Fundação de Economia e Estatística apresenta um panorama do desenvolvimento do Estado. A pessoa interessada vai encontrar dados sobre a economia, sobre o PIB, agropecuária, indústria, serviços, as exportações do Estado, a saúde do Estado e das regiões, a educação, o IDESI, que é um indicador sintético de desenvolvimento dos municípios que a fé publica. Neste ano, a publicação recebeu a ilustração de duas artistas gaúchas com mais de 60 anos de carreira, Clara Pechansky e Zorávia Betiol. O objetivo é aproximar as estatísticas da sensibilidade própria da criação artística. Então, a arte tem a função de agradar, de enfeitar, de ornamentar, de divertir, mas certamente a arte tem e sempre teve uma função política de fazer as pessoas acordarem para problemas, para dificuldades. A estatística é importante porque é a parte lógica, é a parte racional e a parte objetiva que examina áreas do conhecimento ou da política ou áreas da economia, no caso. O RS em Números 2016 vai ser distribuído em escolas de ensino médio do Estado. Além disso, pode ser consultado gratuitamente no site da FEA. Divisão do Bolo Foram publicados no Diário Oficial do Rio Grande do Sul os percentuais destinados a cada prefeitura gaúcha da arrecadação do ICMS em 2017. O Índice de Participação dos Municípios, apurado pela Receita Estadual, leva em conta o comportamento médio da economia nos últimos dois anos. Ele determina como cerca de 8 bilhões de reais obtidos com o imposto serão distribuídos entre os novos administradores das prefeituras. O documento está disponível para consulta no site da Secretaria da Fazenda. Amanhã pode chover a qualquer hora na fronteira oeste. Em Uruguaiana, o dia já amanhece com tempo instável, mas as temperaturas continuam agradáveis. Em Uruguaiana, os termômetros marcam 26 graus à tarde. Em São Borja, a chuva só deve começar no fim do dia e a temperatura sobe mais, máxima de 27. Em Alegrete, tempo instável e com poucas aberturas de sol. Os termômetros variam entre 12 e 24 graus. E veja depois do intervalo. O exemplo da paciente que transformou a dor do câncer em solidariedade. É daqui a pouco. Amanhã, o tempo volta a ficar instável no centro do estado. No Vale do Rio Pardo, o céu fica encoberto o dia todo e chove a partir da tarde. Máxima de 26 graus em Santa Cruz do Sul. Mesma condição em Santa Maria, onde o dia começa com temperaturas baixas. A mínima é de 10 graus. Já em Cachoeira do Sul, o sol chega a aparecer. A chuva só deve começar à tarde. Máxima de 26 graus. Trincheira da Avenida Ceará deve ficar pronta em novembro. As obras na zona norte de Porto Alegre, iniciadas em janeiro de 2013, agora estão na reta final. 90% dos trabalhos já foram concluídos. O investimento é de 32 milhões de reais. A expectativa é de que a nova trincheira melhore a mobilidade urbana e evite congestionamentos nas proximidades do aeroporto Salgado Filho, por onde passam cerca de 75 mil veículos por dia. A metamorfose do sofrimento. No outubro rosa, o mês dedicado à prevenção do câncer de mama, uma paciente do Centro de Oncologia de Ijuí, no norte do estado, dá exemplo de como transformar esse momento tão delicado na vida das mulheres em uma experiência de doação e amor ao próximo. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil depois do de pele não melanoma, respondendo por cerca de 25% dos casos novos a cada ano. Relativamente raro, antes dos 35 anos, acima dessa idade, sua incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. O Instituto Nacional do Câncer estima que, neste ano de 2016, mais de 57 mil novos casos sejam diagnosticados. Ivone foi diagnosticada no ano de 2011. Um dos efeitos colaterais do tratamento contra o câncer é a queda dos cabelos. É mais um drama para as mulheres que já enfrentam uma doença tão cruel. Outro momento difícil é quando é necessário fazer a retirada da mama, como foi necessário no caso de Ivone, que no ano de 2011, em que foi diagnosticada, teve que retirar a mama esquerda. Claro que sempre abala um pouco a pessoa, mas eu pensei muito e sempre a vida em primeiro lugar. Então, eu retirei a mama pensando que estava realmente fazendo uma coisa necessária para continuar vivendo. Moradora da cidade de Panambi decidiu fazer um livro e doar o valor arrecadado para o CACOM. A paixão por borboletas foi a inspiração da artista. A cidade de Panambi tem o nome de Vale das Borboletas Azuis. E eu questionava onde estavam as borboletas azuis que davam nome à cidade. E como eu gosto muito de plantas, eu sempre plantei muitas flores, muitas árvores nativas. E a minha casa, depois de dois anos e meio que eu fiz essas plantações, esse cuidado todo, sem colocar nenhum veneno, nenhum agrotóxico, eu tive uma grata satisfação de ver a minha casa povoada de borboletas de todas as cores. E eu comecei, como professora de arte, eu comecei a registrar, a fazer fotos e colocar no meu arquivo. Ivone compara a metamorfose das borboletas com a transformação na vida das pessoas que são diagnosticadas com câncer. As borboletas significam uma metamorfose, uma metamorfose para melhor. Vejam que as borboletas, elas primeiro passam por o estágio de ovos, depois de lagartas e finalmente a borboleta bonita, colorida, que vai sair voando na natureza. O livro As Borboletas do Arco-Íris está disponível no CACOM no valor de 20 reais. Todo o valor será doado ao CACOM. Alimentação, controle de peso e atividade física podem reduzir em até 28% o risco de a mulher desenvolver o câncer de mama. E principalmente sendo feliz, procurar ser o mais feliz possível, porque um câncer de mama, ele não tirou a minha alegria de viver, não tirou a minha felicidade. E poderá também servir até de força para a gente continuar vivendo e batalhando e dizendo não desistam. Quarta-feira chuvosa no sul do estado. Na fronteira, a temperatura segue amena, não passa dos 22 graus em Bagé. Em Pelotas, o dia vai ser de céu encoberto com chuva a partir da tarde, máxima de 18 graus. A instabilidade aumenta depois do meio-dia também no litoral sul, onde as temperaturas ficam ainda mais baixas. Em Rio Grande, os termômetros variam pouco, de 15 a 17 graus. E os jovens internos da fase também estão engajados no Outubro Rosa. Em conjunto com funcionários, eles ensaiam uma canção sobre a luta contra o câncer. E estão há um mês confeccionando almofadas em forma de coração para doar a hospitais. As atividades do Outubro Rosa na fase começaram hoje, com a programação voltada para a sociedade e para o público interno. A gente vai ter uma ação de atendimento às famílias dos adolescentes que cumprem medida sócio-educativa. Todos nós sabemos que o estado do Rio Grande do Sul é o estado que tem a maior incidência de câncer pela questão étnica. Então, o trabalho que a fundação faz, primeiro, é envolver os nossos adolescentes na construção de uma música que nós vamos apresentar. Esses mesmos adolescentes estão há um mês confeccionando corações. E esses corações serão doados aos hospitais que têm tratamento oncológico. Os 32 adolescentes e 12 servidores do Coral da Fase apostam na música para levar uma mensagem de persistência e motivação para doentes do câncer. A letra foi criada pelo Wagner e a melodia conquistou os adolescentes. Estou inspirado em pessoas, como colegas, como alguém da família, que estão passando por essa situação. Por isso que, às vezes, acaba a gente chorando na hora de estar ouvindo a letra, porque tem um sentimento muito forte nessa letra. É mostrar que a sociedade precisa desse alerta e que eles estão passando por uma situação, mas que eles estão participando, sim, da vida da sociedade, estão envolvidos, sabem o que está acontecendo e estão participando. E nós encerramos com uma homenagem ao Outubro Rosa, mostrando as cores refletidas na fachada do prédio da Fase, aqui em Porto Alegre. As imagens são do nosso colega Rogério Tavares. Amanhã nós voltamos com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Amém! Amém! Amém!